O encontro reuniu representantes de candidatos e partidos políticos Itens importantes relacionados à arrecadação, a gastos dos recursos e principalmente a prestação de contas foram esclarecidos Mesmo o processo sendo todo informatizado e bem mais simplificado é indispensável ter cuidado na hora de disponibilizar as informações É muito importante porque a gente precisa dar informações em relação à legislação que eles precisam observar sobre o sistema que eles vão utilizar para que eles prestem conta corretamente Na oportunidade foram divulgados os prazos das prestações de contas que contará com uma parcial já neste mês de setembro e uma final após cada turno em que o candidato concorrer Eles prestam conta entre 9 e 13 de setembro e formando tudo o que eles arrecadaram até o dia 8 e depois ainda prestam conta na final em novembro, dia 6 para o primeiro turno e 17 para o segundo turno Candidatos que deixarem de prestar contas estarão em situação irregular perante a justiça eleitoral e como consequência ainda correrão o risco de ter as candidaturas impugnadas Se ele não prestar as contas, ele pode ter as contas não prestadas e não ter sequer a quitação eleitoral na próxima eleição Ou seja, ele não vai ter uma das condições de registrabilidade e de alistabilidade porque ele não tem uma capacidade eleitoral ativa, porque está suspensa pela justiça eleitoral Candidatos que mesmo depois de eleitos não prestarem contas, não serão diplomados